E aqui nesse espaço de 30 metros quadrados foi feita uma hamburgueria, ficou um charme, uma pegada de praia, foi a Renata e a Bárbara, são duas arquitetas que fizeram aqui esse projeto. Vamos falar um pouquinho agora do conceito, né Renata, que a gente estava conversando aqui em off, falou que os meninos adoram praia, os proprietários aqui? Desde o início os clientes chegaram pra gente com o nome definido da hamburgueria, que é Mavericks, que é um ponte de surf na Califórnia, então eles já chegaram com essa ideia de fazer uma hamburgueria no estilo praiano, que lembrasse o surf, então a gente tentou trazer no projeto, não só na imagem, como também nos materiais, esse conceito praiano do projeto. Olha só, e agora, vamos falar um pouco desses revestimentos, o que remete a praia, esse conceito de uma surfwear, fala um pouquinho o que vocês usaram aqui de revestimentos. Então, a gente trouxe, trazendo esse conceito que a Renata comentou agora há pouco, a gente trouxe os elementos como o tijolinho aparente, o cimento queimado, vindo desde o piso, subindo na parede, e principalmente um elemento que foi essencial aqui, pra dar o charme, que é a madeira bruta, que ela foi comprada bruta mesmo e foi passado só um selante, então ela ficou com o ar bem natural. O cimento no piso, assim, é o cimento queimado mesmo, aquele que você vê as trincas mesmo, você vê que tá bem detonadão, essa foi a proposta? Essa foi a proposta, inclusive foi avisado aos clientes, aos donos, né, do estabelecimento, que seria feito, que seria, que aconteceria esses detalhes de trinca e tudo mais, e eles adoraram, porque a proposta é exatamente isso, ser bem rústico. Agora, Renata, vou falar um pouquinho a respeito dos adornos, né, que eu adorei aquelas arandelas ali em formato de pranchinhas. É, pranchinhas de surf mesmo, e criamos arandelas com elas, é, trouxemos quadros também que trazem essas imagens da praia, do surf, e outros esportes aquáticos, com remo, e o skate também, que tem tudo a ver, né, com praia, com surf. O pé direito aqui, altíssimo, como é que vocês trabalharam a iluminação? É, a gente quis criar uma iluminação bem aconchegante, usando a luz amarela dimerizada, e escolhemos também as lâmpadas de filamento, que elas são uma gracinha, e trazem essa proposta que a Babi falou também, dos materiais mais rústicos. E a respeito dos móveis, como é que vocês pensaram? A gente vê mesas soltas, tem esse bancão aqui também, que dá pra comportar muita gente. Ele foi dividido em dois setores, o setor do salão de atendimento mesmo, onde ficam as mesas, e o setor de estação de trabalho dos meninos, que é a parte do balcão do bar, onde também eles trouxeram essa energia da cerveja, do bar dos amigos. Olha só, tá vendo, gente, se tudo foi possível, só é claro, porque eles contrataram arquitetos profissionais, pra solucionar aqui todos esses detalhes, aproveitamento de espaço, revestimentos, um espaço de 30 metros quadrados. Vocês, parabéns, meninas! Valeu, obrigada! Obrigada, obrigada a você! Valeu, viu? É um prazer recebê-la. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Legenda por Sônia Ruberti